Mais de 100 hospitais em todo o país vão continuar a funcionar como hospitais de ensino. A validade do certificado dessas unidades foi prorrogada até 30 de março de 2015. A medida vai atender, por exemplo, 26 hospitais em São Paulo, 10 em Minas Gerais e 4 no Distrito Federal. Os hospitais de ensino são considerados fundamentais para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, em diversos setores. Eles são referências no atendimento de alta complexidade na área de pesquisa e formação de profissionais.